Ai, caraca, eu não tô acreditando Maqueteira é estesa, mané Eu perdi meus poderes Agora eu não sou mais o oriço mais rápido de todos Agora eu sou o oriço mais lento, cara Olha só a minha velocidade, que bosta Ai, eu não corro rápido, eu sou bem devagar Eu não consigo usar meu raio de velocidade porque Ai, minha perna Sai daí, cara, sai dessa moto, seu infeliz Você me atropelou Oi, oi, Estelar Oi Eu fui atropelado por aquele cara, meu amorzinho Caraca, o carro atropelou ele, amor Foi atropelado também, você viu isso? Aham Olha só o coitado, ele tá correndo pra caramba O amor, mas, basicamente, eu... O que é isso aqui? Vem cá, vem cá Por isso que tem que olhar pros dois lados antes de atravessar, né, Estelar? Ah, eu olhei só pra frente, poxa vida Ah, tá vendo? Olha só, Estelar Ah, basicamente, eu perdi todos os meus poderes de velocista, você acredita? Amor? Sim Mas... Eu não sei como, cara Eu acordei hoje e eu tava sem poderes Tipo no Homem-Aranha 2 Ah, mas... Amor, você consegue fazer as coisas também sem poderes? Você consegue Ah, tá bom É bem chato Você consegue fazer as suas coisas com poderes ainda, Estelar? Sim, eu... Eu... Lembra que eu perdi meus poderes uma vez? Lembro Então, eu tive que conviver com isso Não, mas você... Mas você ficou super triste, eu tinha que ficar te salvando toda hora, lembra? Sim, mas a gente acostuma também A gente tem que tentar fazer os seus poderes voltarem Se a gente conseguir fazer também os seus poderes voltarem, igual meus... Meus poderes voltaram Ah... Tá, é verdade Então, vem na minha motoca e vamos dar uma volta pra gente esparecer as ideias, vem Beleza Vambora Uhul Nossa, olha eu Ha, ha, ha Cabecinha, cabecinha dentro, cabecinha fora, fora, dentro, dentro Ai, ai Lado do outro, lado do outro Ah, ha Que doideira Eita, que doideira é essa? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah 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 Nossa, parece que eu não tirei carteira de moto Você vai se machucar, você não tem poderes É o quê? Você vai se machucar, eu não quero que você se machuque Ah É porque eu não sei dirigir moto, desculpa, meu amor Caramba, olha só o posto de gasolina Não tem um negócio também, não Senão você vai pegar fogo, você não pode correr mais rápido Ah Caraca Eu não sabia que quando a gente não tem poderes dá pra nós usarmos armas Que são tipo superpoderes Também Ah Interessante, amor Você descobriu outra coisa que você pode fazer Ai, ai Mas olhando pra esse pôr do sol Eu fico muito chateado Ai Porque eu não consigo correr rápido, Estelar Não consigo nunca Ah Que raiva isso Tá Calma, amor Calma, amor Quer saber? Eu vou sair correndo daqui, Estelar Parece que vai chover, é a previsão do tempo Tchau Depois a gente se vê, eu tenho que Ai, amor Se guarda Eu tenho que me aceitar agora Ai, que porcaria Eu não tenho mais poder nenhum Caramba, já tá chovendo pra dedéu E eu Ai, que droga Eu ainda não 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 consegui esparecer minhas ideias Nossa senhora Mas, nossa senhora Olha o estrovão Parece que essa chuva tá muito forte Meu Deus do céu, cara Eita Nossa, olha os barulhos do estrovão Ai, caraca Olha esse Ai, caramba Essa chuva causada pelo acelerador de partículas Está cada vez mais forte e potente na cidade Tem que tomar cuidado para nenhum desses raios caírem em alguém Porque senão pode criar um super velocista É Este acelerador de partículas está muito potente Os átomos andando neles estão com super eletricidade Espero que tudo dê certo E que nossa experiência seja um sucesso Ai, caramba Eu não paro de correr Eu recebi meus poderes de volta Aonde será que o Shadow está? Não é possível que ele não vai aparecer por aqui Ai, Shadow Toma Eu tive primeiro, cara Volta Toma, Shadow Eu vou acabar com essa raza, cara Você acha que não? Cadê ele? Volta aqui Toma Toma Ai, caramba Cadê o Shadow? Shadow Meus poderes voltaram Eu acabei com a raza dele Foi muito rápido É É, cara Eu consegui Finalmente Beleza, cara Que beleza Eu acabei com o Shadow É o quê? Shadow Nossa Ele aprendeu a se multiplicar Não, não Ele criou muitos remanescentes no tempo E ele Ai Cadê? Ai, ai Não Sai daqui, cara Ai Ai, ai Meu Deus do céu Ai Ai, não, cara Ele está acabando comigo Ai, ai Ai, ai Eu não vou escapar Ai Ai, por favor Ai Shadow Não, não, não Ai, caramba Ai, caramba Tem muitos remanescentes Ele aprendeu a tirar várias cópias dele Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Eu vou ter que fugir Eu vou ter que fugir Caraca Estelar Estelar Oi, oi Eu consegui Agora eu tenho meus poderes de volta Estelar Obrigado 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 pela ajuda Estelar Naquela mesma noite Eu fui atingido por um raio E eu voltei a ser velocista Eu derrotei um super vilão E agora eu estou aqui Que demais, amor Agora sim É Voltamos a ter poderes E vamos salvar a cidade Uhul Partiu, Estelar Vambora Já tem outro crime acontecendo no centro Uhul